A gente tá aqui na 44, mais uma vez aí um decreto, né, foi publicado aí com algumas medidas visando o combate, o controle, né, na questão da proliferação do coronavírus, né, da transmissão da Covid-19. Tá aqui comigo o Cristiano Câmara, ele é presidente da Associação Empresarial aqui da região da 44, a E44, e ele vai trazer como é que é a visão, né, deles aqui, do pessoal, das empresas, das lojas, dos confeccionistas, da região, qual que é a visão deles referente a essas novas medidas. Boa tarde, Cristiano. Como é que é? Como é que vocês enxergaram aí esse novo protocolo colocado pela Prefeitura? Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Laura. Boa tarde, ouvintes. O que eu quero dizer é o seguinte. Mais uma vez, a região da 44 coloca ao lado do poder público para poder ajudar a não disseminação desse vírus na cidade. Então, tivemos experiências há um ano que, ao iniciar com o primeiro decreto que aconteceu 18 de março, a gente aprendeu muito de lá para cá. Porém, o momento que a gente vive agora foi feito um ajuste para que o comércio continue trabalhando, para que a região continue trabalhando com todas as normas de segurança, fazendo com que esse comprador que chega aqui para comprar, compre com toda a segurança. Nós sabemos que o agente disseminador desse vírus não é em quem está trabalhando. Porque aqui nós conhecemos as pessoas que frequentam, tanto o lojista está trabalhando, quanto a pessoa que está comprando, também está comprando para a sua loja, lá para o seu município, para o interior de Goiás e para o interior do Brasil. Então, sabemos que o problema não está no comércio. Porém, nós temos que seguir, acompanhar e ajustar as medidas para a melhor ação sanitária da cidade, em linha com o prefeito. Quero saber uma coisa, sei que as vendas foram afetadas, né, daquele de março para cá. Vocês estavam no gráfico o quê? Decrescente, crescente e com essas novas medidas. Vocês sentem que o impacto pode ser qual? É o seguinte, o ano de 2020 começou numa ascendência. 2020, janeiro de 2020, melhor que é janeiro de 2019. Fevereiro, melhor que é fevereiro de 2019. Assim que veio a pandemia, houve uma mudança de cenário para o nosso lojista. O nosso lojista aprendeu a fazer a venda online. Então, neste momento, o que acontece? Nós fizemos medidas mitigadoras que não vai atrapalhar a venda do lojista. Por quê? Com as ferramentas de venda que ele tem, na estrutura que ele trabalha, ele vai conseguir trabalhar nesses horários adequados ao protocolo do nosso prefeito e também ele continuar no comércio. Agora, por fim, uma coisa, Aloares, eu sei, você sabe, pessoal, todo mundo acompanhou. Quando o comércio aqui fechou, né, ou restringiu-se o horário de funcionamento, os camelôs, os ambulantes tomaram conta das ruas. E quando eles estão nas ruas ali, a gente sabe que não se cumpre protocolo de segurança, a coisa fica estranha. Como vocês, como lojistas, como é que está esse desenrolar aí com a prefeitura? Tem alguma garantia de que vai ser controlado aqui para não virar o que já foi? Muito bem lembrado, viu, Douglas? O que eu quero falar é o seguinte, nós falamos isso ao prefeito e foi um compromisso do prefeito em que, ao fecharmos na segunda e na terça, não terá, aliás, terá o controle absoluto da prefeitura nas ruas para que não haja o que aconteceu no passado, que é a falta de segurança. Lembrando que, dentro dos empreendimentos, desde o início, em março de 2020 até hoje, seguindo rigorosamente os protocolos, álcool em gel, medindo temperatura, controle de população dentro dos empreendimentos, está à risca na região. É uma região muito segura. Fomos os primeiros a seguir esse protocolo junto com a prefeitura. Agora, nós acreditamos que o trabalho sério que está sendo feito pelo prefeito, juntamente com seus secretários, que ele vai manter essa ordem também na rua, nesses dias que não estaremos trabalhando. Muito obrigado, Cristiano Câmara, da AR44. E a gente vai acompanhar e torcer, né, porque a gente sabe que essa região aqui é uma região viva, muito próspera e que a capital depende bastante, as pessoas dependem bastante da quantidade de empregos que é gerada aqui. E o Loares?